Bom, eu sou o Rafa Araújo e hoje eu vim trazer um produtinho especial pra vocês. É isso daqui, ó. Parece uma caixa de maquiagem e de repente é... Não, não é. É um mini teclado Bluetooth. Mas pra quem que serve? Pergunta que não quer galar. Esse cara aqui serve pra você que tá buscando um teclado pra conectar com o seu smartphone, com a sua Smart TV, com o seu notebook. E ele é prático pra você levar pra sua viagem, pra faculdade. Também é muito prático pra usar com o tablet. De repente você deixa o tablet numa posição, deixa o tecladinho em outra posição, enfim. Ele abre, ou seja, tem duas dobras. Uma dobra aqui e uma dobra aqui pra que você possa deixá-lo com essa posição um pouco menorzinho, compacto. Ó, menor que a minha mão. Tá aqui, ó. Meu smartphone é um Samsung Note e ele fica menor que o Note. Ou seja, você pode colocar na sua mochila, pode colocar no seu bolso e vai funcionar bem. Ele é feito num plástico bem resistente. Ou seja, não vai ser qualquer impacto que vai ter problema, não. As dobradiças são metálicas. Ai, Rafa. Eu preciso de um negócio que seja bom. Esse é um negócio bom. Bão. Mais ou menos barato, não vou mentir. Tá ali na casa de uns 130, 150 reais. Eu vou deixar o link na descrição pra você que quiser comprar e ver um pouquinho mais desse cara aqui na loja. Ele tem as borrachinhas de apoio pra não deslizar na mesa ou na superfície que você colocar. Aqui dentro, ele vem por padrão o tecladinho em inglês. Mas também tem um monte de notebook que vem nessa configuração e aí a gente usa. Tem alguns macetezinhos pra você usar, conseguir achar o C cedilha. Alguns assentos que a gente usa aqui no Brasil. Dá pra você deixar ele num padrão em português quando você estiver usando. E algumas teclas. Se você tiver interesse, deixa aqui na descrição. Eu gravo um novo vídeo usando esse cara e ensinando as funcionalidades. Desse lado aqui, você tem o touchpad pra você andar com ele aqui com a setinha no seu smartphone. Ele vai ficar com o ponteiro caminhando ali marotamente pela tela do seu smartphone e aí vai funcionar pra você usar. Desses lados aqui, aqui vem uma entrada pra carregamento. Um botão para pareamento pra você apertar continuamente e achar ele no seu smartphone, no seu notebook ou no seu tablet. Também tem um botão de on e off. Ou seja, liga e desliga pra você que não morou nos Estados Unidos. Eu também não morei, então eu sou meio burraldo. É bom me explicar isso. Então aqui ó, ligou. Bichão. Ele já vai piscar aqui dentro. Então aqui ó. Ele tem um indicador de bateria. Um indicador de bluetooth. E um indicador de caixa alta. Como assim? Ai, caps lock. Ou seja, escrever em maiúsculo. No teclado vocês podem ver que tem uma cor azul. Ai, o que que é? Moda? Ai, é a minha cor de preferência? Não, não é. Isso é pra você acionar e conseguir utilizar botões especiais. Nesse caso aqui, deixa eu dar uma olhada. Tem o F10. Tem o botão de volume. F11, F10, bloqueio, desbloqueio e outras funcionalidades. Aumentar o zoom, ESC, tecla de Windows, tecla de Android e tecla de iOS pra você ter de atalho. Nesse FN que fica aqui ó. Você consegue acessar essas teclas em azul. Aqui você tem o espaço e o espaço. Ele é dividido. Porque às vezes uma pessoa tem preferência pra apertar do lado. E às vezes tem preferência pra apertar do outro. Você vai ser uma certa pra baixo, uma certa pra lado. Shift, Enter, Return e enfim. Uma série de funcionalidades. Eu vou desligar esse bichão aqui. Aqui ó. Apertou o botão, ele já começa a piscar na tela. Tá vendo? Ele está buscando um pareamento com um smartphone. Quando ele tiver com bateria fraca, ele vai apontar aqui ó. Neste ícone de bateria. Fechou? É isso. Foco em minha face. Este é o cara. Este é o mini teclado Bluetooth. É uma excelente opção pra você que quer funcionalidade, mobilidade. Fazer apresentações de trabalho. Onde você tem um projetor que fica no além. E precisa que esse cara se comunique com o projetor. Com a tela onde você está lidando. Navegadores, Smart TV e o Casseta 4. Tem N funções e usabilidades. Desde que esteja conectado ao Bluetooth. Se o seu aparelho não tiver Bluetooth. Basta você ter um adaptadorzinho. Que também é 20 reais. Você coloca no seu dispositivo. E consegue comunicar esse cara com o seu dispositivo. Um cabo de alimentação. Eu não mostrei abrindo a caixa. Porque eu já tenho este carinha há um tempo. E eu resolvi gravar. Porque eu achei muito interessante. Eu apresentei pra algumas pessoas próximas a mim. As pessoas não conheciam. Não sabiam pra que servia. Nem sabiam que existia um produto como esse. Então fica aí a dica. Pra você que busca alguma coisa assim. O meu veio nesta caixinha aqui. Porque eu sou destas pessoas. Que guardo a caixa dos meus produtos. Caso necessite por algum motivo. Nunca preciso. Mas guardo mesmo assim. Fechou? Eu espero ter ajudado vocês. Nesta decisão de compras. Eu hora e meia vou trazer produtos como esse. Além de outros conteúdos. Mas vai depender da preferência de vocês. Eu espero ter ajudado. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Ah, eu esqueci. Idiota que sou. Por gentileza. Se você quer continuar vendo conteúdos como esse. Quer me apoiar. Quer apoiar este imbecil de minha nossa. Você já deixa o seu like aqui. Que vai me ajudar pra caceta. Pra que outras pessoas vejam esse conteúdo. Deste idiotinha. E você já me segue por gentileza. Ou faz a sua inscrição. Caso você esteja vendo este vídeo em algum ano. Eu estou em outros meios. Em outros canais também. Em outras redes sociais. Você já pode me seguir por lá também. E ative o sininho pra não perder nada. Hora e meia a gente traz tecnologia. Jogos. E muita novidade de N outros assuntos. Eu vou trazer mais coisas por aqui. Coisas mais tecnológicas. Coisas mais simples. Funcionais. Enfim. Assuntos variados. Valeu? Agora sim. Eu vou nessa. Um beijo no seu coração. E até a próxima. Esse mini teclado bluetooth também acompanha. Música